Mano, falando com esse Biel foi uma doideira, mano, não, que pai? Que pai o quê? Eu me chamo Duque, você está bem LGJ, pera, pera Me encontre amanhã à meia-noite No quarto do Sheldon Como você sabe do Sheldon? Fala isso agora ou eu vou acabar com você Você ainda é muito fraco, fique calmo e amanhã nos falamos Como assim, meus... Sheldon? Sheldon? Você está bem? Ah, eu estou tão triste Oxe, o que aconteceu? Seu, conta para o amigo Lajota É que eu não tenho ninguém para conversar e nem brincar nessas férias Tá tudo bem, eu tenho a solução Pega o celular aí, Zé Pronto, e agora? Baixa o Project Z e já lança o Match por Voz Pera, o quê? Project Z é o melhor aplicativo de comunidade e amizades do mundo Nele você pode entrar em grupos e conversar com pessoas que gostam das mesmas coisas que você Assim fazendo vários amigos Um bom exemplo é o Match por Voz Olha só, foca, o Match por Voz funciona assim Você vai colocar o tipo de pessoa que você conversar Seja gênero, idade ou qualquer coisa do tipo E vocês vão ter um tempo para conversar e se tornarem amigos E se vocês quiserem jogar, conversar e tudo mais Se não, não também Facinho, né? Você já falou com alguém? Sim, eu falei com uma pessoa muito legal hoje Opa, bom? Opa, bom Bom, pode perguntar uma coisa? Pode É que eu comecei a jogar e eu não consegui entender como que consegue madeira Nossa, Lajota, que da hora Cara, mas essa não é nem a melhor parte Sério? Então qual é? Eu tenho um grupo chamado LGGJ E nele eu tenho três segredos para revelar O primeiro segredo é sobre utopia O segundo é sobre mim E o terceiro é algo ultra secreto Me conta pra voar o que é Para eu revelar esses segredos vai ter meta Quando você criar uma conta você usa o código Lajota Assim E as metas funcionam assim No nível 1 vai ter que ter mil pessoas entrando no meu grupo e usando o meu código Aí eu vou revelar o primeiro segredo No nível 2, duas mil E no nível 3 que tem o segredo ultra secreto e pânico São 3 mil pessoas Bom, a meta tá aí e se vocês quiserem fazer amigos e saber o segredo Project Z, link na descrição e usa o código Lajota Tá, calma, eu tô em cal... O que você tá fazendo aqui? Você não é... Para de me espionar Sai! Você não é bem-vindo aqui Mano, o que tá acontecendo? Calma, calma Põe a cabeça no lugar, põe a cabeça no lugar Sheldon Ah, oi Sheldon Tudo bom com você? Mano, agora sim eu tô feliz, mano Aliás, bom dia, gente Tudo bom com vocês? Eu tô bom Mais um dia aqui De utopia junto com o Sheldon Fiquei meio estressado Mas já tô carmo Bom, querendo ou não Hoje tem algumas coisas pra acontecer Eu não sei se é hoje que vai acontecer isso ou não Mas O Jonathan e o Drew ficou de decorar minha casa Que não Paguei ele já E hoje é terça-feira Se ontem a nossa grana não tinha caído no banco Hoje caiu, né? Eu espero, né? Vamos ver Fazer um trato Se o dinheiro tiver no banco Deixa eu gostei Se o dinheiro não tiver no banco Não deixa Tô me arriscando nessa aqui Meu Deus do céu E olha, agora Se a gente torcer pra que o nosso dinheiro tenha chegado, né? Eu tava pensando aqui também Esqueci de ver nossa plantação de café Querendo ou não A gente plantou cafezinho E logo, logo a gente vai poder abrir uma cafeteria, né? Mas precisa de dinheiro Então, dancinha da sorte Patê, dancinha da sorte Patê Por favor, tem aí E aí Tem duzentão Tá bom já Tá bom já Temos 455 Em breve a gente vai poder abrir uma loja Aliás, recentemente O Tuguin havia falado Que ia colocar o nosso carro Na frente da nossa loja E eu tô vendo Ó aqui, ó Ó, 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 ó E como se não fosse suficiente Ele me contratou pra trabalhar no poço, né? E como eu fiz umas decorações no posto Eu vou lá avisar ele E vou pedir um salário Pra nós ganhar um dinheiro Porque a gente precisa de dinheiro Nesse exato momento E ó, olha o house ali Bom Vamos entrar no carro aqui Vamos baixar o vidro aqui, ó Que nós é descolado E agora Vamos até o Tuguin Bom, agora que a janelinha já tá abaixada Tamo bonito Bora lá ver o Tuguin Ó, eu falei com ele E ele dizia que estava no poço, né? E ó, o carro até que ficou bom, né? Da última vez ele Se machucou sozinho o carro, sabe? Mas deu tudo certo aqui em porta Tá bom, vira pra cá Vamos ver se o Tuguin Vai estar esperando a gente lá dentro já Ou aqui fora, né? Eu não tô vendo ele Peraí, vamos vir por aqui Porque eu já faço Eita, já faço a curva pra sair depois Chegamos aqui Deixa eu fechar minha porta Ô, oi O que você tá fazendo aí, doido? Tô comendo bolo E aí, vou trabalhar aqui no poço? Então, eu vim Perguntar pra você, mano Você pediu pra eu decorar aqui o poço Fiz uma cozinha Coloquei mesa, cadeira Fiz até um banheiro aqui atrás Eu não vou receber pagamento nunca? Ah, vai Claro Eu vou te pagar o quanto antes Quando der, mano Tá bom Pode ser agora Agora? É que agora eu não tenho dinheiro Pra você não, mano Ainda não lucrou pra gente O posto Mas e o Leilão? O que aconteceu então? Tô gastando, né? Tô fazendo Tô arrumando a concessionária Tô fazendo um monte de coisa nova Você vai perguntar da minha mão, não? Que mão? O que aconteceu? Que minha mão tá com sangue? Não? Não vai perguntar nada? Não, não Eu quero mais dinheiro É que tá todo mundo perguntando O que aconteceu comigo E você simplesmente não quer saber O que aconteceu? Não, tô bem Tá, e quando eu vou receber o pagamento mesmo? Cara, eu posso te pagar amanhã Porque agora eu tô sem dinheiro Ó, vamos fazer o seguinte Eu tenho a solução Entra no carro Tá, tá, vou entrar Mano, Tuguinh Eu andei pensando recentemente Deixa ele lá Eu andei pensando recentemente E eu pensei o seguinte Pra você receber alguma coisa Você tem que dar alguma coisa E como eu entreguei a decoração Que você tanto queria Eu acho que tá na hora De eu receber o pagamento Enfim Vamos descendo aqui Achei a porta, tá? Vem cá, Tuguinh Não sei se você conhece aqui Mas este é o banco de utopia Sabia? E nele Toda segunda-feira A gente recebe uma coisinha Que é Dinheiro E olha aqui Tem uma plaquinha com teu nome O que que tem aqui? Tuguinh Tem dinheiro E eu não tive meu salário Tá, então Ó, faz o seguinte Pega aqui tua parte E pronto Vai embora Atrás de você O que que tem atrás de mim? Uma perigosa atrás de você Uma pessoa muito perigosa Bata ou não Bata ou não Sai ladrão Sai ladrão Eu acho que ele queria me roubar Eu te protegi Me dá mais sem lá O que que ele seguiu a gente? Tá bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ó, pô Não adianta chorar Ele já não tem mais dinheiro Eu já peguei tudo que dava Vambora Não tem mais nada Não tem mais nada Não adianta Já peguei tudo que tinha pra pegar aqui Você vai querer carona pra ir embora? Eu vou Você me trouxe até aqui Eu quero voltar lá no meu bolso Se ninguém tiver pego Já Tá bom Eu vou te dar uma carona Tá bom Aí, tá entregue Precisando Precisando avisa, tá? De nada Nada Vai lá com a porta aberta Vou levando tudo isso em conta, né? Vamos aproveitar e passar aqui na nossa loja Ver se tem dinheiro Não, não, Ana? Como que você tá, minha querida? Olha, tô O louco Tem 140 conto Ó, tamo bem, Ana Tamo vendendo, hein? Eu vou aprender a fazer diamante Pra trazer aqui depois, tá bom? Fica bem, tá? E aí, prefeito Hã? Prefeito o quê? Tá doido? Olha o nosso prefeito aí, cara Ganhou o Lazarentinho Mas vamos ver Olha o que que é isso, cara Nossa, tem um carro aqui na frente Na real Eu tava pensando aqui Naquilo que o Duque falou Ele vinha Iria vir aqui meia-noite A parte boa Que já segue internecendo Então eu posso esperar Um pouquinho até ele chegar, né? Enquanto isso As minhas sementes de café cresceram? Cresceram Não todas, algumas E aquelas bruxas que quebraram Que tava aqui Deixa eu plantar aqui de novo, né? A parte boa É que a gente já tem Alguns grãos de café, né? Ó, aparentemente Pra fazer o café A gente precisa dos grãos de café Uma xícara E pronto, tá lá E dá pra colocar leite se quiser Dá pra colocar açúcar Creme de magma Baiacu Cenoura dourada Lagrima de Gueste Pode Blaze E até óleo de areia fermentado Que vai me dar invisibilidade Bom Eu acho que amanhã A gente pode começar a treinar A arte de fazer café Vamos até colocar aqui, ó Acredito que o melhor Que a gente possa fazer agora, Sheldon É literalmente Esperar ficar de noite Vamos esperar chegar a hora Que o Duke falou que ia aparecer E a gente fala com ele É, querendo ou não Já é quase meia-noite Tá ficando bem tarde E até agora Nada dele Eu definitivamente Acho que ele não vai aparecer Tá Que isso? Que isso? Você tá aqui? É Eu não sabia se você ia ter forças Pra conseguir ficar aqui Até meia-noite Mas quem diria Você conseguiu Tá O que você queria Pra você estar aqui No final Por que tá chovendo? Foi você que fez isso? Você de outra dimensão Gostava muito da chuva Durante uma lua cheia Eu achei que você ia gostar Agora também Pera Eu de outra dimensão Você é mais um Que vai vir com aqueles papinhos? Não Na realidade Eu não te criei pra isso Eu criei você pra outra coisa Como assim? Criou? Você falou que não era meu pai Nada do tipo? Digamos que eu Juntei vários fragmentos De outros você Para conseguir te criar Você é o último de todos Tá Pera O último Como assim? Do que você tá falando? Então Eu Não sou eu? Quem sou eu então? Não Você ainda É você O LGJ de sempre A única diferença É que eu peguei tudo De todos os LGJs A parte mais forte Mais inteligente Mais rápida E assim Eu montei esse você de agora Pra se tornar O mais poderoso de todos Como assim? Eu não tô gostando dessa conversa Do que você tá falando Você ainda é muito fraco Você precisa dominar o poder Hoje você vai começar isso O primeiro passo Vai ser o ritual do Blood Magic Você precisa de uma armadura Você precisa de força Vai atrás disso E depois a gente vai se encontrar Se quer saber sobre o seu passado Eu vou revelar Mas não agora Pera Como assim? Eu ainda não entendi muita coisa Eu gosto de chuva Trovão E eu não sou eu Como assim? Força Do que você tá falando? Duque? Duque? Mano Cadê ele? Sheldon Pra onde ele foi? Sheldon? Mano O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quer saber? Eu vou dormir Eu vejo isso amanhã Eu preciso dormir Caraca Pera Sanguine e Sienten O que é isso? Blood Magic O Alquimista O Arquiteto O Rei Demônio E o Mestre dos Rituais Por onde eu começo Pra me tornar o mais forte? Espera Isso é realmente O que eu quero fazer? Pera Aquele Aquele cara Eu não sei Ele parecia conhecer muito Parecia saber muito sobre mim E querendo ou não Ele foi ali com a pessoa Que me trouxe respostas Por mais que ele me deixou Mais dúvidas Ele já chegou direto Trazendo respostas pra mim Coisa que ninguém tinha feito até agora Bom Querendo ou não Ele quer me deixar mais forte É uma coisa que eu tava precisando Eu não sei Quer saber? Por que não? Olhando aqui na área de arquitetura do livro Temos a Temos a Living Armor Não parece tão difícil Eu preciso de um Binding reagente Que eu ainda não sei o que é E um peitoral de ferro Em troca eu vou ter uma Armadura E aparentemente é uma armadura Que pode ser melhorada Tem limites? Qualquer pessoa nesse mundo Especialmente as novas encarnações Nesse mundo Vão saber que uma boa armadura Faz a diferença Entre a vida e a morte Normalmente quando você escolhe uma armadura Você vê nela Quais são os seus benefícios Por exemplo Essa armadura me dá mais proteção? Ou eu consigo voar quando eu uso ela? Eu consigo pular alto? Eu fico rápido? Todas são dúvidas válidas Tá, calma É uma armadura que eu posso evoluir ela infinitamente? Tá Disso eu gostei Por onde eu começo? Eu preciso estudar isso Eu preciso alcançar a força máxima Sheldon A gente tá começando a conseguir respostas Eu tô feliz Tá, se passou um tempo interessante E eu ainda estou estudando aqui Eu já aprendi algumas coisas básicas Mas a primeira coisa que eu vou precisar Antes de começar qualquer coisa Nessas magias É arrancar a vontade maligna De algum monstro Querendo ou não A gente vai precisar usar ele Pra fazer muitas das nossas magias E rituais da nossa armadura Primeiro item é com uma redstone Ferro e linha Basicamente é uma rudimentary snare Com ela A gente quando clica no mob Vai deixar ele assim Tá, aparentemente não deu tão certo Da primeira vez Vamos tentar mais uma Funcionou Tá sendo brilhinho Vem cá Foi Dropou A questão é Será que eu vou precisar de mais? Isso aqui já tá bom Bom, ali tem mais esqueletos Eu posso tentar Ah, por que não, né? Vai Eu tenho que esperar Ser aquela partícula deles Se não sair a partícula Nem tem um porquê perto Saiu, boa Saiu, boa Conseguimos três Querendo ou não Já é um começo Os dois próximos itens Que a gente vai precisar É uma forja mágica E um altar Pra gente fazer Os nossos rituais Pra conseguir os encantamentos Primeiro item Que a gente vai fazer É a forja E ela faz assim E o segundo O altar Que vai usar O item que a gente conseguiu agora Ouro Fornalha E pedras Esses são os dois itens Mais importantes Do Blood Magic Nessa forja A gente vai colocar Sangue de mobs malvados Como aqueles Pra converterem Energia Pra fazer Espadas Armaduras E tudo Que a gente precisar Já aqui É uma fornalha O primeiro item Que a gente vai fazer Na nossa fornalha É basicamente Um Arkane Ash Que vai usar Redstone Carvão Pólvora E corante branco Aqui em algum local Com certeza Vai ter um Creeper E com esse Creeper A gente vai conseguir A pólvora Só preciso achar ele Pronto Temos aqui A pólvora Mistura tudo E coloca Esse desejo De sangue deles Quando isso aqui Subir tudo A barrinha A gente vai ter Um Arkane Ash Com o Arkane Ash A gente pode fazer Muitas coisas Como por exemplo Um Círculo Mágico A parte boa É que ele gasta Com durabilidade Mas como a gente Tem aquela outra Magia que recupera Aos poucos Ele vai se regenerar Então ele é praticamente Infinito Se não infinito Agora aqui A gente vai colocar Uma Redstone E vai estar Começando a ficar Bom o ritual O único problema É que o próximo passo Eu vou precisar De uma runa mágica E pra fazer ela Eu preciso colocar Aqui uma pedra E ter sangue E como ainda não tenho Sangue de mob Vamos pegar o meu mesmo Eu preciso apenas De vidro Ouro e ferro Vidro aqui Ouro Ferro A gente vai vir em cima Do altar E como a gente tem Bastante de vida Isso não vai machucar a gente Ou vai né Olha a nossa vida Mas já foi o suficiente Já temos a runa Que a gente queria Vamos colocar ela aqui E agora O primeiro passo Pra nossa evolução Definitiva Em busca da imortalidade Está iniciada Pronto Com essa runa divina A gente já consegue saber Quanto sangue E qual o nível Do nosso altar E com isso A gente vai ter tudo O que é necessário Pra poder fazer As armaduras supremas A questão é Agora o Duque Vai vir falar comigo Ou não Eu dou os próximos passos Sem ele Eu não sei dizer Na realidade A única coisa que eu sei É que Você pode clicar no vídeo Que tá aparecendo aqui do lado Clica nele tá Tchau Vejo vocês na Amém 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 Amém